CD, caixinha show, aqui só toca as melhores Tchau, tchau 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 De balsas para anhão para todo o Brasil, este é o novo projeto dela, caixinha show O proprietário é ele, meu grande brother, DJ Jameson DJ Duarte, inigualável Você está ouvindo e curtindo o som da melhor CD, caixinha show Tchau 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 Tchau